Se vou falar por 10 minutos, preciso de uma semana de preparação. Se for em 15 minutos, 3 dias. Se for meia hora, 2 dias. Se for uma hora, estou pronto agora. Woodrow T. Wilson Trabalhamos numa cultura de primeira versão. Redige um e-mail, envie, escreva um texto para um blog, publique, prepare alguns slides, fale. Mas a excelência só é alcançada por meio da elaboração e da reelaboração, da repetição e do ensaio. Por que se preocupar em ser um comunicador excelente quando você tem tantas coisas urgentes a fazer? Porque se comunicar bem, ajudará você a concluir essas coisas urgentes. Portanto, quando estiver elaborando sua mensagem, não economize na preparação, mesmo que você vá fazer uma palestra curta.